Bom, e para que servem expressões regulares? O nome nem deixa a gente fazer muito suspense sobre a coisa. Elas servem para descrever linguagens regulares, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui, esse resultado que diz para a gente que a linguagem descrita por uma expressão regular é regular. Ou seja, qualquer expressão regular que você escrever, a linguagem que vai estar sendo descrita por aquela expressão vai ser uma linguagem regular. E a demonstração aqui é um pouquinho diferente do que a gente viu até agora, né? A gente, em geral, via indução no tamanho da cadeia, né? Mas aqui a gente nem tem uma cadeia para lidar. Eu estou falando aqui que se você pegar uma linguagem, uma expressão regular qualquer, então, tá bom, seja R essa expressão regular qualquer. A gente quer mostrar que aquela linguagem, né? L de R, a linguagem descrita por R, é regular. E a indução aqui vai ser na quantidade de operações que estão nessa expressão regular, né? Por quê? Porque se a gente não tem nenhuma operação na expressão regular, só tem três casos, três possibilidades para aquela expressão e a gente sabe exatamente quem é a linguagem descrita por ela. Qualquer outra expressão regular, né? Ela é a junção de duas expressões ou uma única, mas onde você aplica uma operação em cima daquela. Então, é por isso que a gente vai fazer aqui na quantidade de operações. Se a nossa expressão, então, não tem nenhuma operação, a gente está no caso base. Então, isso significa que ou a expressão é um único símbolo e é um símbolo do alfabeto, né? Por definição, neste caso, a linguagem descrita por ela é aquele símbolo, a linguagem que contém a única cadeia com aquele símbolo. E a gente sabe, né? Que esse AFN, ele reconhece essa linguagem aqui, né? Que contém aquele único símbolo. Então, por eu conseguir mostrar que tem um AFN para reconhecer essa linguagem, então ela é regular. Portanto, essa expressão descreve uma linguagem regular. Agora, outra possibilidade da expressão, quando não tem alguma operação, né? Ela ser o símbolo aí de cadeia vazia. Por definição também, então, a linguagem descrita por essa expressão é a linguagem que contém a cadeia vazia. E a gente sabe que esse AFN aqui reconhece a linguagem que contém a cadeia vazia. Então, essa linguagem aqui, portanto, é regular. Terceira e última possibilidade é que a expressão é o símbolo aí de conjunto vazio. E, nesse caso, a linguagem descrita por essa expressão é a linguagem vazia. E este AFN reconhece a linguagem vazia, né? Porque ele não aceita nenhuma cadeia. Então, em qualquer um dos três possíveis casos, quando a gente tem nenhuma operação em cima da nossa expressão regular, a gente mostrou que a linguagem descrita por elas é uma linguagem regular, que era o que a gente queria, né? A gente queria mostrar que uma expressão regular, dada uma expressão qualquer, né? Que a linguagem que ela descreve seria regular. Então, o caso base vale. Bom, uma vez que o caso base vale, então agora eu posso supor que a minha expressão tem pelo menos uma operação, né? Se ela tivesse zero, a gente já teria usado o caso base para resolver. Então, a gente tem pelo menos uma operação. Além disso, né? Toda prova por indução tem aquela famosa frase, né? Suponha que a coisa vale para objetos menores, né? Então, suponha que qualquer expressão regular, que eu chamando de R' aqui, que tenha menos do que N operações, suponha que a linguagem descrita por ela é regular, certo? Então, eu quero provar coisas agora em cima de expressões regulares com N operações. Se tiver menos do que N, já vale. Bom, mas a gente sabe por construção, né? Que se a nossa expressão regular tem ao menos uma operação, só tem três operações possíveis, né? A nossa expressão R pode ter dentro dela a união, certo? Então, ela vai ser a união de outras duas, R1 e R2. Certamente, então, R1 e R2, cada uma delas tem menos do que N operações, né? Porque aqui eu tenho N operações. Então, eu estou tirando a união. Elas têm menos operações. Logo, as linguagens escritas por R1 e R2 são regulares. E a gente já viu aquele resultado de que a união de duas linguagens regulares é sempre regular, né? As linguagens regulares são fechadas sob a operação de união. Então, essa linguagem aqui formada, né? Do resultado da união dessas duas linguagens é regular. Mas, lembra lá da definição de expressão regular? Quando a gente tem a expressão regular formada dessa forma, a linguagem dessa expressão R é exatamente a união das linguagens das duas expressões menores. Então, o que eu queria mostrar que era L de R é regular, eu consegui. Porque eu sei que a união de duas linguagens regulares é regular também. E aí, o resto segue bem parecido, né? A outra opção de operação que a gente pode ter dentro da nossa expressão R é a concatenação. Também eu sei que R1 e R2 vão ter menos do que N operações. Logo, L de R1 e L de R2 são linguagens regulares. Linguagens regulares são fechadas sob concatenação. Portanto, essa linguagem, que é a concatenação das duas, também é regular. E ela é justamente a linguagem descrita pela nossa expressão R, certo? Então, a linguagem L e R também é regular. E a outra possibilidade é que essa operação que a gente sabe que existe pelo menos uma em R é a operação estrela. Então, R seria algum R1 aí estrela. Certamente R1 vai ter menos do que N operações. Portanto, L de R1 é regular. Se ela é regular, sabendo que linguagens regulares são fechadas sob operação estrela, então a nossa linguagem L e R também é regular. que ela é definida como sendo justamente a estrela da linguagem R1. Então, em qualquer caso, a gente partiu da expressão R e chegou no resultado de que L de R, a linguagem descrita por R, é regular. E é justamente o que a gente queria provar nesse resultado aqui. Então, o que esse resultado aqui que a gente acabou de ver diz? Ele diz pra gente que existe aí um certo conjunto de linguagens que são aquelas descritas por expressões regulares e todas essas são linguagens regulares. Então, se a gente for desenhar um diagraminha aqui, né, este conjunto das linguagens descritas por expressões regulares está contido dentro das linguagens regulares. A grande pergunta é sempre será que tem alguma linguagem aqui que é regular, mas que não é descrita por uma expressão regular? E aí, isso a gente vai ver no próximo vídeo. Por enquanto, este lema que a gente acabou de ver, né, deixaria o nosso diagrama dessa forma, tá? O que a gente com certeza sabe é que qualquer linguagem descrita por expressão regular é regular também. Se todas as regulares podem ser descritas por expressões regulares, a gente tem que fazer uma outra coisa pra conseguir mostrar isso. Agora, a coisa mais legal também deste resultado, né, além de dar uma nova forma de descrever algumas linguagens regulares pra gente, é que a demonstração desse lema, em conjunto com as demonstrações que a gente viu lá das propriedades de fechamento, isso fornece pra gente um algoritmo pra transformar expressões regulares em autômatos finitos determinísticos. Por quê? Vamos lembrar o que a gente tinha lá, né? Você tinha duas linguagens regulares. Pega os dois autômatos que reconhecem aquelas linguagens. Eu sei fazer um autômatos pra reconhecer a união. Eu sei fazer um autômatos pra reconhecer a concatenação. Se eu tiver uma linguagem, né, e eu tenho um autômatos pra reconhecer essa linguagem, eu sei fazer um autômatos pra reconhecer a estrela dessa linguagem também. E agora com esse resultado, o que a gente tem? Olha, se eu tenho um autômatos pra essa expressão regular aqui, e eu tenho um autômatos pra essa outra expressão, então eu consigo criar um autômatos pra minha expressão R, porque eu sei fazer a união desses dois autômatos, das linguagens desses dois autômatos, que no fim vão ser as linguagens dessas expressões. E é isso que a gente vai ver aí no próximo vídeo.